E aí, galerinha, tudo bem com você? Sei que tá chegando o final do ano, é um momento que tá todo mundo já pensando em Natal, em Ano Novo, e aí, ah, ano que vem eu estudo, velhão, acorda pra vida, não dá pra esperar o próximo ano, o Chucruti tá falando toda hora, não dá pra esperar, você tem que começar a estudar agora, é o que o Chucruti fala sempre, troca um pouquinho da sua vida pela vida inteira, cara, coloca isso na sua mente, não adianta você achar que você aí sentado no sofá vendo Netflix, curtindo, saindo, férias, resolveu, ah, Chucruti, mas eu estudei, esse ano foi um ano muito tenso, eu fiz o concurso tal, quase passei ou não passei, ficou distante, irmão, é um aprendizado, quem faz concurso, quem faz concurso militar, quem faz concurso público, é até passar, velho, então a gente não tem o luxo de ter férias de um mês, dois meses, quando você passar no concurso, aí tu tira férias de quatro meses, enquanto isso, você faz paradas, fiz um concurso, descansei uma semana, eu tenho que ter novo, tenho que estar novo, eu sei que eu venho aqui, converso contigo, aí tu vai lá, se motiva, cara, eu só disparo automotivação, automotivação é intrínseca, você que tem que acreditar e parar de procrastinar e estudar, enquanto você não entender isso, você não vai passar, caramba, Chucruti, isso tá sendo muito duro, tu tinha que vir falar que eu ia passar, não, ou você estuda, você para, acaba esse vídeo aí, pega a porcaria do seu caderno, faça um planejamento de estudo e siga, ou você não vai passar, caraca, Chucruti, tá maluco, tô maluco, alguém tem que te falar a verdade, alguém tem que te acordar, dá um tapa em você, se eu tivesse eu te dava um tapa, velho, levanta essa bunda da cadeira aí, acho que a última vez tu mandou sentar, isso, levanta a bunda, dá umas felixões, ah, eu vou vencer, eu vou ser aprovado, depois senta nela e vai atrás do seu sonho, ele não vai cair no céu, até porque, se fosse por fé ou por escolha, algo do tipo, tem um montão de gente na frente, na fila, velho, pra você andar mais rápido nessa fila, você tem que fazer coisas que as outras pessoas não fazem, determinação, dedicação e disciplina, então, vamos estudar juntos, nada de preguiça, e o Chucruti tá aqui contigo, sim, ele tá aqui torcendo, mas o máximo que ele consegue fazer é isso, torcer, te dar conteúdo, mas você tem que acordar pra vida, em busca do seu sonho, pra você viver o que as pessoas imaginam, viva o que elas sonham, acredite, através do seu esforço, através de você querer, de você buscar, de você ir atrás, porque aí eu tenho certeza que vai dar certo. Grande beijo e estuda, criatura. Grande beijo e estuda, criatura.